A igreja celebra hoje Santa Clara de Assis. Em Jerusalém, os fiéis participaram da solene celebração em honra à santa no Mosteiro das Clarissas. E neste dia especial para a igreja, vamos conhecer também um pouco do trabalho realizado no Christian Media Center há quase 15 anos. Hoje pela manhã, o patriarca latino de Jerusalém, Per Batista Pizzabala, celebrou uma missa em honra à Santa Clara no Convento das Clarissas. Na sua homilia comentando o Evangelho de São João, capítulo 15, da Videira e os Ramos, salientou o que significa permanecer hoje unido a Cristo em um tempo de muitas mudanças e desafios. Permanecer nele é a chave para uma vida plena e de relação com o Pai, naturalmente. E para permanecer nele concretamente, se faz necessário ter uma vida fraterna, no caso das monjas clarissas, entre irmãos. Mas isso vale para todos nós. E depois permanecer na igreja. Portanto, Cristo, o ser humano e a igreja são três remanescentes necessários que se apoiam um ao outro. Santa Clara, ainda bem jovem, seguiu São Francisco de Assis, vivendo em extrema pobreza e sendo um sinal vital para o seu tempo. A Santa foi declarada padroeira da televisão pelo Papa Pio XII, pelo fato de ter assistido uma missa à distância já no ano de 1253, quando não havia nada parecido com a televisão. Neste dia em que se comemora a Santa Clara, vamos conhecer o Christian Media Center, um projeto de comunicação da custódia da Terra Santa, em parceria com a Canção Nova. Um trabalho que teve início em janeiro de 2008 e que atualmente conta com uma equipe de 30 pessoas, entre missionários e colaboradores, que atuam em Nazaré, na Basílica da Anunciação e em Jerusalém. Em geral, os filhos tendem a visitar sempre a sua mãe e assim também é importante que tantos cristãos e peregrinos que seguem o Christian Media Center, através dos noticiários e celebrações, se coloquem essa pergunta. Por que eu não posso também ir à Terra Santa e viver naquele lugar uma bela experiência? Estamos nessa parceria de colaboração e contribuindo com o nosso carisma, através dessa evangelização, de fazer a Terra Santa conhecida, através de transmissões, como esta que nós realizamos aqui no Monte Itabô. Vindo as pessoas aos lugares santos e, ao mesmo tempo, contando através das transmissões, os acontecimentos da vida de Jesus. O Christian Media Center tem uma missão internacional. Nós trabalhamos hoje com 12 línguas, levando a boa nova do evangelho, através de pelo menos 50 canais televisivos. Eu trabalho aqui há 11 anos como cameraman, editor de vídeos e também gráficos, sempre junto com a canção nova. Eu trabalho aqui há 10 anos, já fiz muitas coisas, mas hoje estou trabalhando na produção. O último trabalho realizado foi um belo documentário de 12 minutos sobre a figura da Maria Madalena nos lugares santos. Trazemos em nossa oração este âmbito muito delicado da televisão e da informação, para que o homem de hoje possa alcançar a verdadeira informação, a verdadeira vida que é Cristo. Trazemos em nossa oração este âmbito. Acuma este âmbito muito e grandma. Trazemos em nossa oração este âmbito muito importante. E também conhecemos em nossas oração este âmbito.